Corrigir, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier Acreditamos sinceramente no poder da corrigenda. Todavia supomos que o reajuste somente se consolida quando estruturado no verdadeiro amor fraterno. Que procura o bem acima de todas as circunstâncias da vida. Se a desculpa amiga consegue levar a efeito a regeneração do homem ou do ambiente devemos usá-la quantas vezes se fizer necessária. Mas e se depois de inúmeros gestos de tolerância o mal perdura ameaçando a estabilidade da harmonia comum e se o erro sistemático transformado em maldade cresce incessantemente escarnecendo das nossas melhores demonstrações de confiança e carinho supomos que em casos semelhantes a revisão da higiene dentro de casa é sempre a medida conveniente. Ninguém recorreria à indiscriminada difusão de focos infecciosos com graves prejuízos para os vizinhos a pretexto de exaltar a limpeza. O fogo do altar doméstico ou os cestos de esquecimento são a instrumentalidade da circunscrição da imundície. Fim da simples operação de ser isolado a atmosfera se refaz induzindo-nos à tranquilidade e à alegria. Admitimos assim que no domicílio de nosso ideal ou de nossa fé a recuperação do equilíbrio não deve eleger outras normas. Que tenhamos bastante coragem e suficiente valor para regenerar as situações mas que exemplifiquemos também a caridade heróica que não propagar o mal abstendo-nos de conferir-lhe injustificável destaque em nossas atitudes e manifestações. O pântano socorrido pode converter-se em celeiro de pão no entanto canalizado na direção da comunidade é veículo de agentes intermissos. Corrijamos corrigindo-nos eduquemos educando-nos e a luta ensinar-nos-á a compreender os divinos ensinamentos do mestre crucificado que no silêncio do amor e da justiça nos conduz à própria regeneração através da paciência e do serviço da fraternidade e do perdão. Assim ser. gus grup Fedors colocar e do serviço aceso aos sé aspecti de нес